Trago uma indicação nesse momento relacionado à parte do esporte. Gostaria muito que nossos gestores, nosso secretário de esportes, desse a importância nessa indicação. É uma sugestão que faço para que eles busquem mecanismos, alguma forma que eles possam retribuir, comprando uniformes e padronizando a identificação de todas as crianças e jovens que estão atuantes nos programas do esporte que estão sendo desenvolvidos pelo nosso município de forma gratuita. Então, assim como está sendo de forma gratuita os nossos esportes sendo realizados treinos, nós gostaríamos nesse momento, a minha parte como vereadora e contribuinte de qualquer situação para a nossa população, favorecer as vestimentas para que as crianças e jovens possam estar padronizados. Seria uma situação de identificação, não só diante das quadras e do ginásio de esportes, ou até mesmo em alguns torneios que venham a acontecer em outras cidades, ou até mesmo no nosso município, mas principalmente, Tiago, pensando aí nessas situações onde tem crianças pequeninas ainda, e alguns jovens que saem das suas casas e com a distância ocasionando alguma situação, está identificado que aquela criança estaria indo diretamente ali para o treinamento dela. Eu acho que é como se fosse assim, as nossas escolas, elas exigem ali e muitas dão gratuitamente os seus uniformes, a ideia seria mais ou menos isso, contribuir com a situação de identificação daquela criança ou adolescente que está nos treinamentos gratuitos do nosso município de esporte. Gera até um certo benefício para o usuário, porque uma vez que ele não precisa, uma vez que ele teria esse uniforme gratuito, ele não precisaria gastar com roupas, ou até mesmo fazer o próprio investimento do bolso e uniforme. Isso mesmo, Tiago. E vamos colocar aí mais uma situação nessa frase que você nos fala. Existem muitos desses que estão ali treinando, muitas crianças e jovens, que por vezes vivem em situação vulnerável. Os pais não têm condições de contribuir com a compra de uma roupa adequada, porque a vestimenta nesse momento do esporte tem que ser uma vestimenta confortável, tecido confortável, para que possa realizar mesmo os seus treinos e desenvolver um bom esporte naquele momento. Tchau, tchau, tchau.